Nós encaminhamos como sugestão ao Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, uma lista exclusivamente feminina para que possamos ter uma mulher integrando o Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, mais de uma no futuro, porque desde a saída da ministra Rosa Weber, este havia se tornado um tribunal puramente masculino, o que hoje em dia já começa a ser inaceitável num mundo em que se busca diversidade e paridade. Subscrevo os cumprimentos de V. Exª e parabenizo a ilustre advogada que integrou uma lista de advogadas briosas da Justiça Eleitoral.